Mãe, você é o começo de um bom dia Você é o passado, acredite-me quando eu digo Não importa quantos anos passam Eu continuarei a te amar com o meu passado E o tempo necessário para entender Que o melhor da minha vida Vem de sua mãe, você é o meu dia do sol Você me deu a vida, você é quem eu sou Estou sabendo como você tem que ser forte Se não tem um monte de alto para me manter longe Mãe, você é o começo de um bom dia Você é o passado, acredite-me quando eu digo Não importa quantos anos passam Eu continuarei a te amar com o meu passado E o tempo necessário para entender Que o passado da minha vida Vem de sua mãe, você é o meu dia do sol Você me deu a vida, construiu quem eu sou Estou sabendo como você deve ser forte Não importa quantos anos passam Não importa quantos anos passam Não importa quantos anos passam Mãe, você é o meu dia do sol Você me deu a vida, construiu quem eu sou Estou sabendo como você deve ser forte Não importa quantos anos passam 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 Obrigado.